Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com a nossa vila bem bacana, vamos dar continuidade aí, né? Bom, vocês viram que a minha casa, ela tá no level máximo, né? Se a gente vier aqui, ó, casa, tá nesse level aqui, ó, casa, que é casa pequena, simples casa, casa simples e a casa. O que que eu vou tá fazendo? Eu tenho que colocar essas casas aqui pra eles ficarem mais, mais felizes aqui ainda, né? Então, eu vou demolir uma casa, vou fazer com vocês e depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fizer nessa casa, eu vou estar fazendo nas outras casas ali, tá? Que é uma, duas, três, quatro e mais quatro casas, beleza? Se você quer acompanhar na íntegra, sem perder nada, eu convido vocês pra participar lá da The Live, o link tá aí na descrição, onde eu faço live de segunda a sábado, às sete horas da noite, beleza? Permeza? Eu não só jogo medieval de Nassi, tá? Eu jogo outros tipos de jogos também. Então, vamos lá, partiu. Vou ter que dar uma... Eu não sei se eu consigo desfazer essa casa, eles vão ficar sem teto e eu tenho que criar uma outra rápido aqui, né? Então, vamos... Eu salvei o jogo, se caso dê zica, eu volto. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou mandar a brasa aqui, filho, não quero nem saber, ó. Pá! Eu tenho que fazer isso aqui em menos de dois dias, antes que vira lá em cima, lá, ó, a estação do ano. Só não vou deixar com argamassa aqui a parede que teve update do jogo aí e agora, pra gente fazer igualzinho a gente fez aquelas casas ali, ó, que a gente fez com argamassa, ali, ó, a gente tem que usar calcário, tá? É calcário agora. Vamos lá, vamos embora. É... Casa simples 10. Vamos pegar 10 tora aqui, tem que ser rápido, ligeiro, mano. 10 tora. 10. Já vou aceitar. Vamos aqui, vamos ver se a casa vai caber aqui, né? Eu acho que cabe. Casa, casa. Casa. Aqui, ó. Beleza. Agora sim, ó. É tora aqui. Tora aqui. Tora. É... Eu tinha feio de vime, tem que fazer de pedra. Pra depois a gente usar o calcário, pra ficar igualzinho aquela casa ali, ó. A casa tá certa. A casa é a casa maior que tem, né? Só na hora de eu construir, que eu construí diferente. Então, vamos agora aqui, ó. Um, dois, três. Preciso de uma tora. Mais uma. Não. Uma. Mais uma. E aqui já era. Agora é prancha e pedra. Então, vamos trocar a ferramenta. Rapaz, senhor. Confunde a cabeça da gente, mano. É tanta coisa no jogo. Eu não sei se eu vou ter bastante pedra. Rapaz! Ficamos no mato, hein? Ficamos no mato, que vai muita pedra aqui. Quer ver, ó? Torcei que essa pedra dê pra fazer essa casa. Pelo amor de Deus. Não vai dar. Não vai dar, manos. Eu tenho que sair catando pedra pra tudo quanto é lado. E eu tenho que catar pedra rápido. Antes que passe os dois dias ali, ó. Então, vamos pegar. Pelo menos o telhado, eu acho que vai dar pra mim fazer. Sabe por causa do quê? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho bastante madeira pra fazer as toras, as pranchas, né? Ó, vai. Aqui eu não editei, ó. Rapaz! Rapaz, rapaz! Agora a gente tem que fazer o seguinte, mano. É aquela caminhada que vocês não têm noção. Deixa eu colocar uma tora que tá faltando ali, ó. Aí. E agora eu tenho que transformar tudo isso aqui em prancha. Só pra vocês verem como é divertido o jogo e ao mesmo tempo. Complicadinho, né? É... Por isso que eu faço o gameplay cortando aí pra vocês, né? Imagina, eu fazer gameplay mostrando... Fazer 72 pranchas dessa aqui. Já imaginou? Então por isso que a gente dá o corte. Entendeu? Ó, galera. Voltei. Eu fiz aqui, ó. 60. Como eu já coloquei algumas pranchas lá. O total de pranchas que a gente usa em casa é 72. Eu acho que 60 vai dar. A criança dormindo aqui no chão, véi. Olha isso, mano. Vai pra casa, fio. Sua mãe é uma irresponsável. Olha, mano. Que judiação, véi. Não é meu filho, né? Se fosse meu filho, a minha esposa estaria no mato. Ó, vamos dormir aqui, ó. Aí, beleza. Cadê a criança que estava na porta? Quer ver que ela está dormindo ali indo? Olha lá. Que isso, mano? Que judiação, véi. Caraca, meu irmão. Ah. Antes de eu começar ali, galera. Eu vou fazer o seguinte. Gestão. Eu vou vir aqui, ó. Ela está trabalhando no campo. Ela está sem teto. Vai trabalhar no campo sem teto. Eu vou tirar um linhador daqui, ó. Eu tinha que pegar o melhor possível, mas eu não tenho. É o único que eu posso. É pegar um linhador, que a gente tem dois. Esse aqui é o melhor, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Vou remover ele daqui. Eu tenho que fazer isso rápido. Colocar ele aqui. Não, não, não. Ele está sem casa. Será que ele está sem casa e ele não vai poder trabalhar? É isso mesmo? Não. Tem que trabalhar, pô. É... Abreedertalhes. Aqui. É escavação. Vamos selecionar aqui. Colocar ele aqui. E minerar. Beleza. Escavação, minerar. Aí a gente vem aqui, ó. Escavação. Tem um aqui. Vem aqui. Detalhes. Vamos pedir para pegar pedra aqui, está vendo? Que a gente precisa de pedra. Vamos torcer que ele trabalhe. Não é só por causa que ele está sem teto, que ele não vai trabalhar, né? E assim ele já vai dando uma força na pedra ali, ó. Vamos embora. Vamos embora. Eu tenho que terminar essa casa em um dia. Será que dá tempo, galera? Será que vai dar tempo, Manos? Ó. Falta três pedras. Três com oito, onze. Dezenove. Vinte e cinco. Trinta e... Nossa. Trinta e três pedra. Tem que ter o três, cara. Eu tenho que conseguir trinta e três pedra, galera. Trinta e três pedra. Ó. Ele não pegou pedra ainda. Só porque eu tenho a língua presa, tem que dar o trinta e três, mano. Agora tem que sair que nem louco pegando pedra. Caraca. Nunca mais eu faço isso, mano. Se fosse por me deixar pra pegar trinta e três pedra ali, eu não pegaria. Cara, é ruim correr atrás de pedra, mano. Melhor época que tem pra você pegar galho e pedra é no inverno. Você enxerga de longe as pedras. Ah, eu posso pegar picareta. Peraí, 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 peraí. Posso pegar picareta. Quer ver, ó? Picareta. Coloca na mão. Aqui. Guardo a pá. Quer ver, ó? Quatro. Aqui, picareta. Galera falando chato pra mim que eu tenho que plantar pedra. Vai vendo. Cadê a marvada pedra? Aqui, ó. Olha lá. É só pedra maiores que quebra. Essa aqui não quebra. Olha lá, cara. Tem um lugar que a gente vai, que bate na pedra e ela quebra, mano. Acho que é só nas montanhas. Ih, sacanagem. Mas eu vou com a picareta na mão. Se eu achar pedra, eu mando vir, mano. São pedras maiores. Esse aqui não? Não. Sorte que a gente tá encontrando bastante, mano. Que estação que a gente tá? Verão. Ah, tá. No verão a gente acha mesmo. Bastante pedra. Se fosse primavera, né? Eu tava no mato. Sério. Eu já tô no mato mesmo, né? Mas tava no mato literalmente. Eu tenho que ser rápido antes que os caras pedem demissão. Sai da vila. Porque tá sem teto. Vem, pedra. Vem em mim. Vem que podia quebrar isso aqui, né? Ó, não quebra. Ó, pegar pedra. Rapaz, essa pedra aqui deveria quebrar, mano. Quantas pedras? 38. Bora, 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 bora. Ó, clandemar. É que no verão as pedras amadurecem mais rápido. Não, cara. Sério, ó. Melhor é pegar pedra. Verão. É, inverno. Porque fica tudo branquinho. Dá pra se enxergar a pedra de longe. E quando não é inverno, elas se misturam no mato, ó. Não dá pra gente enxergar legal. E, por incrível que pareça, na primavera e outono, você não consegue, não dá respawn de pedra. Não dá respawn de pedra. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Vamos ver se eu contei certo. 33 pedra. Eu tô com sede. Opa, faltou um lugar. Faltou um lugar. Faltou um lugarzinho. Aonde? Aqui, não. Aqui, ó. Vai, fi. Aparece... Eu tenho que mudar ali. E? Pedra. Certo. Faltou só uma tora. Vai, 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 vai. Sem recurso. Tem três pessoas sem casa. Eita. Ah! Sabe por que que aquele bebê tava lá na minha porta? Não é por causa da mãe desnaturada. É por causa de mim mesmo. Eu tirei o teto do coitado, mano. Olha que sacanagem do Jão. Aí! Casa concluída. Deixa eu ver se ficou igual a minha. Ficou. Igualzinho a minha. Agora a gente vem aqui, ó. Tem que ser rápido. Aqui. É... Casa. Aqui, ó. Casa. Vem aqui. Atribuir. Aqui. É... Tem que colocar... Eu não sei se coloco ele ou ela. Que ele já vem junto, né? Eu não sei... Qual dos dois é, mano? Será que é ela? Eu não sei, mano. Ó, o bebê tá sem teto. Tá vendo, ó? Eu vou colocar a bolemira. E quem sabe... É... Vem a família inteira. Deixa eu ver. Não. Não, não. Recusar. Não é ela. É ele. É ele. Tem que trazer a família inteira. Não também... Ah lá. Membro da família. No, bolemira e holistão. Você tem certeza que quer transferir a sua família para a nova casa? Sim. Veio todos, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Se tá tudo certinho. Tá, beleza. Casa. Leís aqui, ó. Quem que tá aqui? O Noo. A bolemira. E o Rodrigo Ghost. É o garotinho que tava dormindo lá na minha porta, mano. Eu que fui o cruel nessa história. Mole. Fica brincando com o menininho lá na porta. Lá. Aí ele aqui, ó. Ele veio dormir aqui. Sabe o que? Do que é? Eu vou lá na casa do Jão. Ele tirou o teto da minha família. Eu vou dormir na porta da casa dele. E ele veio dormir aqui e vai fazer a reclamação. Sua casa tá montada, tá, filho? Desculpa. Agora você pode ir lá e voltar lá. Vai lá. Volta. Vai. Anda. Forgot, hein? Bom, galera. É isso aí. Eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo isso aqui nas outras casas. Mas eu vou estar fazendo na... Uma, duas, três... Nessas quatro casas aqui, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer naquela. E depois a gente vai ter que ter calcário. Que não é mais a argamassa que a gente coloca pra ficar igual aqui branquinha, tá? É calcário que a gente tem que colocar. Aí eu vou conseguir bastante calcário. Aí eu vou fazer em todas as casas. Inclusive na minha lá, ó. Que tá sem calcário também, tá? Então, a casa da vila vai ficar tudo em 100%. É a última casa que tem no jogo. E quem tá seguindo a série sabe muito bem que o nosso objetivo é... Falta a casa. Deixa eu confirmar pra vocês aqui. Ó. Falta a casa de alimento 3. A casa de pesca 3. Que pode ver que tá no vime ainda, ó. Falta a casa de caça 3. Falta o celeiro 3. E o estoque 3. Que é esse aqui, ó. Tá? Feito isso aqui. Tudo vai tá no level máximo aqui na vila. Aí a gente tem que esperar a nova atualização. Aonde vai vir montaria. Quem sabe vai vir muito mais coisas aí, né? Animais diferentes. Eu vou torcer por isso, tá? Firmeza? E também vai ficar faltando. Que a gente precisa fazer levantamento de dinheiro. Usando o estábulo, né? Pra gente começar a mexer com as vacas. Aí zerou. Beleza? Mas até a gente chegar lá. Tem muita gameplay pra vocês ainda aí. Firmeza? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Vamos trocar uma ideia bem bacana. E eu respondo vocês na medida do possível. Firmeza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. E... Fui!